O que acontece se você sonegar ou deixar de declarar alguma coisa ou esquecer de declarar, com culpa ou não, por querer ou não? O que acontece, hein? Vamos falar sobre o imposto de renda aqui hoje, sobre você cair na malha, sobre o seu CPF ser cancelado e algumas coisas que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão errada e, principalmente, se acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa, beleza? Antes, por favor, me chama Michel, sou contador e estou aqui todos os dias produzindo conteúdo para você, então se inscreva no canal e ative o sino, isso ajuda no crescimento do nosso canal. Dessa forma, o YouTube entrega nossos vídeos para mais pessoas e você também vai sempre ser notificado dos nossos novos conteúdos, perfeito? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, você tem que saber que qualquer pessoa pode cair na malha fina, qualquer pessoa mesmo. Você pode, por exemplo, declarar o valor do seu salário e a empresa que te paga o salário ter declarado um valor diferente. Isso pode acontecer e isso vai fazer com que você caia na malha fina. Ou você pode não declarar um bem. Um exemplo aqui, você vendeu um carro, passou uma procuração para a pessoa e a pessoa que comprou o carro nunca transferiu. Então, perante o governo, aquele carro ainda é seu. E aí você foi e declarou que já vendeu aquele carro, mas o governo vê que aquele carro está no seu nome, pode cair na malha fina. Ou mais, você comprou ações na bolsa, tinha esquecido, comprei 20 reais lá, aquele negócio não dá nada, não rende e tal, esqueci e não declarei. Só que a lei diz que qualquer valor em bolsa de valores, você precisa declarar. Então, qualquer pessoa pode cair na malha fina. Então, isso já tira um peso das suas costas, porque muitas vezes quando a pessoa cai na malha fina, ela pensa assim, Meu Deus, a minha vida acabou, a receita vai vir aqui na minha casa, vai levar os meus móveis, eu vou ser presa e tal. Não existe prisão no Brasil por isso, tá? Então, malha fina é um problema que pode acontecer. E uma vez acontecido esse problema, você tem duas opções. Na verdade, você tem três opções. A primeira opção é você dizer para a receita, Ei, peraí, você está errada, eu tenho prova documental aqui. Que prova documental é essa? Exemplo do salário aí, tá? Exemplo do salário, você tem 30 mil reais de contra-cheque, você recebeu 5 mil por mês, tá? Você tem 30 mil reais de contra-cheque aí, por exemplo. E a receita está falando, opa, você recebeu 50. Aí você vai lá e manda os seus contra-cheques e fala, não, eu recebi 30, tá aqui o documento. Essa é a primeira opção, a receita está errada. A segunda opção, você está errado. Você fala, opa, peraí, receita, realmente, eu recebi foi 50. Tinha um papelzinho aqui dobrado que eu esqueci de declarar. A receita não vai te julgar por isso. Ela quer simplesmente que você resolva o problema. Você vai entrar lá no seu e-cac e vai resolver o problema, tá? Já eu falo desse e-cac aqui para você. E tem uma terceira opção, que é você ignorar isso. Você simplesmente ignorar. Em algum momento, seu CPF vai ser suspenso, beleza? Vamos entender tudo isso aqui. Quando a receita, ela coloca você na malha, ela quer saber de alguma coisa. A malha ainda não é o problema. A malha é, existe um problema. Vamos resolver? Existe uma dúvida. Vamos sanar? Isso é a malha, tá? O problema é o seu CPF suspenso. E aí pode ocasionar, inclusive, outros problemas, como multas que partem de R$165 ao infinito. Então, o problema não é a malha. Se você caiu na malha, o que você tem que fazer? Precisa acessar o portal e-cac. Você precisa acessar o portal e-cac de qualquer jeito, mesmo que você não tenha caído na malha. Que portal é esse? Você vai jogar no Google portal e-cac, E-C-A-C. E lá no Google, esse portal, ele é um... Tudo, tudo a sua vida está lá. Ainda que você nunca tenha entrado lá e falasse assim, não, mas eu não tenho cadastro lá. Tem. Tudo da sua vida está lá. Sua vida tributária está lá no portal e-cac. Você consegue fazer um cadastro simples e validar ele através de certificado digital, através do seu banco. Como assim? Você entra, escolhe lá, validar pelo meu banco. Aí você escolhe lá seu banco. Tem vários bancos. Um exemplo, escolheu lá a Banco do Brasil. Aí ele vai gerar um link, vai gerar alguma coisa lá. Você vai abrir o seu aplicativo do Banco do Brasil e vai validar por ali. E aquilo vai funcionar. Quando você faz isso, você tem acesso a resolver esses problemas. E lá dentro, você entra... Por que eu falei que todo mundo precisa? O correto seria... Vai começar agora o imposto de renda. Entra lá, vê se está tudo resolvido os impostos de renda do ano anterior, entendeu? Você não precisa entrar lá toda semana, não. Entra agora, início de março, final de fevereiro, antes de declarar o imposto de renda. Entra lá, olha os anos anteriores. Vai estar lá processado ou vai estar lá a malha fiscal, problema. Enfim, vai estar alguma coisa falando que está com problema. Se está com problema, você resolve. Se não está com problema, ok. Você fecha e vai fazer a declaração desse ano. Fez a declaração desse ano? Lá para julho, agosto, você entra lá de novo e dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui se a declaração desse ano foi processada. E é só isso, tá? A malha, tudo vai se dar nesse portal do ECAC. Antigamente, a Receita mandava carta e tal, mas isso não tem chegado mais. Então, você entrou nesse portal do ECAC, lá que você vai corrigir esses problemas. Outra coisa importante que você precisa saber sobre esses problemas. Às vezes, esses problemas, eles estão lá porque a Receita confrontou informações da sua conta, das suas movimentações, do seu imposto de renda, e isso não bateu. Como assim, Michel? Você disse que recebe R$3.000 por mês, e a empresa do seu cartão de crédito diz que por mês você paga R$10.000 de cartão de crédito. Então, ela confrontou essa informação e ela vai te falar Opa, peraí, você está falando que recebe R$3.000, mas eu vi aqui que você paga R$10.000 de cartão. Como é que é isso, tá? E aí, o que acontece? Como eu te disse, você tem três opções. Responder que está errado, responder que você está certo ou não responder. Quando você não responde, podem acontecer duas coisas. A primeira é a Receita presumir que ela está certa. E aí, você pode ser multado, aí você pode ter que pagar mais imposto, pode acontecer uma série de fatores. E também pode acontecer de o seu CPF ser suspenso. Como assim, Michel? Você chegou lá, foi comprar um sorvete, aí a moça falou assim, CPF na nota, senhor? É você que sim? Ah, tal, 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 digita. Digitou, aperta o verde. Apertou o verde e ela falou assim, olha, deu nota denegada. Ou o seu CPF está errado. Ou não deu certo, deu um problema e tal. Digita de novo, você digita de novo, está certinho, deu problema. Significa que o seu CPF está suspenso. Ou você vai, num material de função, na hora de emitir a nota fiscal, aquela nota do papel gananão, o cara fala assim, olha, o seu CPF está com problema, não está emitindo a nota. Ou você vai casar e não consegue casar. Você vai abrir uma conta, não consegue abrir uma conta. Você é concursado e não consegue receber o seu salário. Enfim, o seu CPF está suspenso. Isso é um caso extremo. Significa que você foi autuado numa malha, a Receita te cobrou a explicação de alguma coisa. Você ignorou a Receita e ela teve que suspender o seu CPF para você dar as caras lá, tá? Nessa situação, o que você faz? Entra no ECAC ou procura um contador. Se você entrar no ECAC, você vai ver lá o erro e vai resolver, ou tentar resolver, buscar resolver, enviar documento, ou retificar a sua declaração, enfim. Se você procurar um contador, se a contabilidade for a Blue, consulte nosso escritório de contabilidade, por exemplo, você vai falar lá, meu CPF está cancelado, meu CPF está suspenso, na verdade. O nome correto é suspenso. Meu CPF está suspenso. E a gente vai falar, beleza, dá aqui o seu CPF, vá dormir tranquilo que a gente vai resolver o seu problema. Funciona assim, beleza? E aí tem um outro ponto importante que você precisa saber. O CPF, ou melhor, o ECAC, ele funciona como uma régua. Como assim, Michel? Quando você já está no ECAC, significa que a Receita teve que notificar de ofício, ou seja, ela teve que vir em você e falar, tem alguma coisa de errado. Se você sabe que tem erro e não está lá ainda, isso é bom. Por quê? Porque você pode conferir ou você pode corrigir antes dela te notificar. Vou te explicar melhor. Você comprou criptomoeda, sabe que tem que declarar. Você acha que a corretora tal não informa, mas ela informa. Você sabe que teria que declarar. A Receita não te pegou ainda. Aí você vê assim, caramba, o que eu faço agora? 2021 eu não declarei aqueles bitcoins e agora eu preciso vender aqueles bitcoins. Vai lá na declaração, ainda que ela esteja correta perante a Receita, ainda que ela esteja processada e retifica. Quando você faz isso, o que a Receita entende? Opa, peraí. Ele viu lá um erro e veio aqui e corrigiu. Então, a gente entende que ele teve boa fé. E isso, inclusive, é previsto em lei. Na lei está lá. E quando a pessoa vem, não espera uma notificação, ela vem por si só resolver o problema, a multa é reduzida pela metade ou, em alguns casos, existem até a isenção de multa. Quando é o caso de se multar? Então, se você sabe do erro, resolva logo este erro, tá? Se ele já está no ICAC, resolva o quanto antes. Então, dessa forma, você acaba com os problemas da sua vida. Tudo que eu estou falando nesse vídeo poderia ter sido resolvido precocemente, simplesmente fazendo a sua declaração de forma correta. Procurando um profissional, fazendo você mesmo. Aqui no canal está cheio de conteúdo que eu te ensino a fazer, por exemplo. Você teria fugido de todo esse problema. Esse vídeo é para quem chegou e teve esse problema, beleza? Se é o seu caso, seja lá qual for o seu problema. E se passei em branco alguma coisa aqui, esqueci de falar qualquer coisa, por favor, comenta aí embaixo. Deixa a sua dúvida aí que a gente vai te responder. Ou se você quer simplesmente complementar esse vídeo, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que você sabe, algum fato, sei lá. Coloca aqui embaixo. Quando a gente bate esse papo aqui embaixo, a gente fortalece a nossa comunidade e todo mundo aprende mais, beleza? Tamo junto, um abraço. Tamo junto, um abraço.